Pelo segundo dia consecutivo, os franceses voltaram à rua para participar nas manifestações dos coletes amarelos. Mais de 280 mil pessoas aderiram às manifestações deste fim de semana. Uma pessoa morreu atropelada e mais de 400 ficaram feridas. A subida do preço dos combustíveis esteve na origem deste movimento, que contesta agora à precariedade das condições de vida no país. O segundo dia é para mostrar que o povo está farto. Há aqui bastante jovens porque o dinheiro já não chega. Temos salários, trabalhamos que nem um esmoro, mas a dada altura temos de dizer chega. Deixamos de viver. Agora apenas sobrevivemos. Estamos aqui para dizer que estamos fartos. Queremos fazer vargar o Estado para que eles percebam, para que se coloquem no nosso lugar e tentem perceber que estamos em dificuldade. O protesto dos coletes amarelos está a ser aproveitado pelos partidos da oposição, que pedem uma resposta do governo. Este domingo, o primeiro-ministro francês comentou a mobilização social. Eu ouço o que dizem os franceses. É bastante claro. O movimento dos coletes amarelos premiou-se de forma muito clara. No entanto, acredito que se um governo estivesse sempre a mudar de política ao ritmo das dificuldades, faria o que fizeram demasiado os governos do passado e não conduziria o país para onde deve ser recondezido. O governo de Emmanuel Macron continua irredutível. Os coletes amarelos, o movimento autónomo que cresceu nas redes sociais, promete continuar os protestos.